Com o coração de pai, assim José amou Jesus Com o coração de esposo, guardou Maria toda em Deus A igreja é sábia, a igreja é santa, né? A igreja é de origem divina porque eu fiz isso que ele viu A igreja é assistida pelo Espírito Santo Em ti, José, tocamos a ternura do pai Em ti, José, tocamos o pai Oh, São José, fiel protetor A ti consagramos as nossas vidas Guardião do Redentor Oh, São José, amigo de Deus No teu silêncio e escondimento Vences as tramas do mal Oh, São José, fiel protetor A ti consagramos as nossas vidas Guardião do Redentor Oh, São José, amém Oh, São José, amigo de Deus No teu silêncio e escondimento Vences as tramas do mal